ouças Tiago já há muito tempo não estava contigo ah pá puta que pariu ó filha da puta pá pá puta que pariu paneleiro do caralho gordo de merda pá foda-se continuas a mesma pessoa de sempre ia bem tu és tão gordo pá aí que é gordo gordo é a tua prima é paneleiro do caralho vai lá com o que é que estás a falar que eu sou acima de tudo sou criativo para com isso ó Tiago tens gatos trata-me por criativo só a favor isso é meu mesmo olha que sabes que é que tem que andar a peso que é a tua mãe ou a filha da puta mas eles são cá what up what up como é que é meu people estamos aí novamente para mais um vídeo vocês já sabem qual é que é a situação financeira do Armageddon no Seixal Yuri fala-me bem qual é que é o movimento criativo para ontem ora muito boa noite a todos boa noite Rui como é que tu estás? estou muito bem saudável felizmente e com saúde boa pá para além de saudável estás com saúde isso é que interessa vocês eu estou encarnando o Centro olhem então hoje temos o que? Centro precisamente Real Hamburgaria em busca do melhor hambúrguer temporada 2 já vamos na segunda temporada nós não temos foda-se temos estado a perder esta série é verdade episódio 3 vamos ver vamos sim senhora vamos ver já está já está sim eu sou gente logo eu devo dizer a gente não tem acompanhado gravando gravando mas temos acompanhado temos acompanhado plantário sim ok não sei não sei qual é que era a palavra de usar temos acompanhado mas não é para as pessoas verem é plantário não sei se chatear lá atrás olhem mas porra parabéns parabéns por tudo é a primeira porque e vocês vão ver se não tem acompanhado de todo vão ver começa assim eu tenho pena daquele conteúdo não foi ele que fez aquela cena do encontro à Chega foi depois o que é que não fez mais foi o especial dia dos namorados acho eu acho eu também era bom mas também era bom estou ansioso pelo da Páscoa o ciro da Páscoa eu vou gostar de ver mas era bom era bacana era fixe umas falhas aqui e ali mas era a cena que estava para contornar é verdade agora desde já parabéns pelo casaco é a primeira e e pá e está bonito o cêntrico não está está bonito ele está-se a aplicar o cêntrico nota-se que está feliz tem uma cara tem um ar que nota-se que está feliz com aquilo que está a fazer e tem razões para estar e tem razões para estar exatamente está a fazer um conteúdo bacana e seja bem-vindo à nossa série em busca do melhor hambúrguer desculpem lá acho que também está aqui deixa eu saber se aqui o volume está falado é ah podes voltar aí isso eu sou o cêntrico e seja bem-vindo à nossa série em busca do melhor hambúrguer hoje estamos aqui na real hamburgaria portuguesa na rua da Torrinha em Sidofeita para quem não sabe este estabelecimento esteve durante dois anos consecutivos no top 50 dos melhores hambúrgueres está a arriscar está a arriscar consecutivos sim arriscou exatamente é que mesmo as palavras caras que ele não pronto não diz bem mas parece que está a dizê-las está a arriscar consecutivos consecutivos exatamente ele tem guião está a fazer isto só me incomoda uma coisa se estiveres a ver isto diz-me porque ele já fez em busca da melhor francinha e achou-a pois é isso qual é que é melhor não sei ele tem bons episódios mas eu acho que ele não chegou a dizer a melhor a meu ver é esta que eu acho que o objetivo tipo não é descobrir é só eu recomendo a pala não sei andando aqui e diz-lhe a ilha ok se for isso sai uma promo se calhar é isso e também foram considerados uma das melhores hamburgarias do Porto ok neste hamburgaria artesanal a diferença está nos ingredientes todos são típicos e tradicionais da gastronomia portuguesa está arriscado vou tratar o que eu vou explicar o conceito sou mesmo uma das responsáveis do restaurante ok eu vou-te ser honesto eu prefiro uma cena assim em que há um vídeo e mostra como é que é como é que não é a pessoa a falar a dona do restaurante propriamente aqueles influencers tiram foto no ai venha-me comer não sei o que mais é que tu já estás a ver essas histórias e estás a dizer assim estás a comer à borda sua cabra ao seu cabrão e aqui ao menos tipo dá a conhecer os passos as pessoas que trabalham lá se tivesse um restaurante e precisasse de promoção estou na zona do Porto também vejo um youtuber com ele a fazer as cenas até minimamente como deve ser se calhar também olha vou puxar aqui um sim 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 em vez de chamar aí está-me aqui esta refeição de borla e depois faz um story já o que é que foi isto parem, parem um sacrifício polisquins caríssimos já não vale a pena agora temos a peito ah foda-se é o que é drop pronto isso já não é para ti pode cagar estes cabrões só então diz-lhes para pagarem mais que agora o seu conteúdo não é o danos foda-se está agora que lhe comeste com isto estou a comparar ao Tiagovski pelo amor de Deus bom olá eu sou a Marlene sou uma das responsáveis aqui da Real a hamburgueria portuguesa a Real olá Marlene olá Marlenezinha da Marlene a hamburgueria portuguesa já existe desde 2013 ok nós abrimos este espaço depois de umas viagens que fizemos ao longo da Europa e achávamos que aqui em Portugal faltava um espaço em que pudéssemos comer hambúrgueres com ingredientes portugueses a partir daí abrimos com força o nosso espaço único que está em Portugal Marlene estava nervosa não estava a ver estas coisas não estava a ver eu imagino o excêntrico e gostava que tu replicasses o que é que achas que o excêntrico disse quando ela estava nervosa o excêntrico para acalmá-la Marlene poças não assim faz de conta que não está aqui uma câmara faz de conta que estás aqui faz a tua cena mesmo Marlene a sério fica bem à vontade fica à vontade perante as câmaras eu achei piada a expressão dela como é que se abre com força que tão aquilo tinha uma porta que já não tem atualmente foi ao patapé olha o espaço estás a ver a castiça a colhedora os gatinhos são alimentados diariamente com ração própria por favor não use alimento ah porque há gatinhos no restaurante passearam se calhar vão lá para a porta como sabem cá ali comer se calhar vão lá para a porta e as pessoas mas como foi lá o excêntrico eles em princípio fisgaram-se todos as merdas que me chegam à pala deles falarem certas merdas a ironia ou ferreira será que num vídeo com o nerd e num vídeo com o Paquito acho que o Paquito não tem o caralho há aquele é o Paquito o Paquito o Paquito o Paquito estamos aí estamos aí estão aí muito bom estão a dizer que eu fui para o hospital deve ter sido por eu ter comido o meu gato o que faleceu não teve graça não teve piada se você é sem essa opa porra não percebo levam tudo a pé está aí o gato o excêntrico via o gato dê-me só dois pecados de pão vai ver o que é que vai acontecer a este está aqui o hambúrguer está aqui o hambúrguer de gato não estou a brincar o excêntrico brincadeira é porcadeada é porra mas é engraçado o excêntrico teria gostado que o pessoal alimenta o gato estamos convosco de terça-feira a sábado outros dias nós precisamos descansar para fazer os excelentes hambúrgueres que temos porque sem vocês nós não seríamos a mesma coisa oh Marlene querida Marlene eu vou visitar aí o restaurante Marlene pode ser ou mais a minha família toda porra estamos aqui com o primeiro hambúrguer que é o é o mestre empregozinho que o excêntrico arranjou pelo próprio fora se ele está na checa de quinta de gelo primo estou abrindo mota olha caga nessas merdas que eu tinha falado contigo sim pá eu penso tenho outra ideia exatamente as minhas rotundas agora são outras porra lindo fode-se pois está bem então não é tem dois hambúrgueres tem dois hambúrgueres de bovino agrião tomá queijo alavão presunto pimentos doces cogumelos portobelo e molho de nata este hambúrguer este hambúrguer tem um aspecto vejam só aí é bem todos os hambúrgueres tem algo e isso é o que chama a atenção nestes hambúrgueres aqui no real hambúrgueria vamos provar e nem sei como comer porque com a mão é impossível vamos aqui começar pode ser por aí e nem sei que o hambúrguer é enorme isto com a mão é impossível de comer tenho que reparo não é bem mais fácil tenho que reparo que é temos aqui isto está aqui imagina diabetes colesterol está tudo aqui está tudo neste coisa aqui para que a Coca-Cola Coca-Cola continua não é excêntrico é homem imperial homem imperial ou começa a tocar num vinhinho excêntrico vai molhando os lábios não precisa de beber logo ali com aquele hambúrguerzinho num dia de sol parece estar era uma imperialzinha um fino desculpem um fino um fino não havia necessidade daquilo ali o molho deste hambúrguer é com natas e eu como gosto de natas agrada-me bastante o molho deste hambúrguer ok os cogumelos para o rebeiro os cogumelos para o rebeiro para o rebeiro muito bem para comê-lo os cogumelos para o rebeiro os cogumelos para o rebeiro muito bem temperado para o rebeiro para o rebeiro o que é isso eu sei e eu como gosto de natas agrada-me bastante o molho deste hambúrguer os cogumelos para o rebeiro pois o que você acha muito bem temperado aqui tentar ver o ponto da carne ok vão poder ver o ponto da carne está mesmo como eu gosto está médio médio para o bem porque eu não sabe a carne deles é sempre sempre desculpa não sei o que fazer gostei muito do hambúrguer a carne é espetacular aprovado este hambúrguer este hambúrguer tem um custo de 18 euros de 15 mas agora imagina estava a pensar numa coisa que é ele nunca vai dizer que o hambúrguer é mau não é não conseguimos obter uma honestidade completa da parte dele ou será que há ou será que ele já disse isto não gostei tanto pronto não precisa que isto é uma merda imagina pode pegar aquilo que ele estava a dizer agora gosto de natas imagina vem um bechamelzinho e ele já não gosta tanto o bechamel aqui não me agrada mas eu não gosto dá a opinião eu acho que ele é capaz de fazer isso não vai pôr os restaurantes em cheque é isso que eu estava a dizer vai ter que ser sempre simpático mas pronto mas pode dizer isso isto não gostei tanto pois é isso imagina eu não agonia a fazer os coisas ah ele está se cagando isto é uma merda isto não ele não diz isto é uma merda Nourinho grande beijinho para ti mas quando ele fala mal será que lhe ofereceram ou aquele é que ah não sei mas ele dá a opinião ele dá a opinião é que o centric aos hambúrgueres pode fazer a mesma cena sim por exemplo naquele dia dizer pá o preço tenho que ter atenção que é um bocadinho caro mas claro ele não vai lá está aí depois mas também digo só convido determinadas pessoas dares um hambúrguer ao excêntrico e ele dizer que não ou deve ser mesmo uma merda caralho agora também não foi ou não ou não exatamente ele até sabe apreciar melhor do que outra pessoa hambúrguer de bovino dupla queijo flamengo piambre presunto e ovo regado com a molha especial servido no pão tipo bicho podem ver que é apresentado de uma forma muito diferente é como se fosse uma sopa é como fosse para mim é como fosse estava tinha saudades como se fosse sim eu também estava também estava e não é bem diferente é o pão e é o hambúrguer eu não percebi o que é que ele disse ele disse que é apresentado de uma forma diferente acho que mais ou menos os hambúrgueres têm todos este aspecto não é? sim só que este não tem dois andares este dá para morder assim escusa estar lindo calo de novo eu acho que este vamos conseguir abrir ao meio aquela mais pequena vão poder ver teres aqui então a carne é o gajo vou dizer uma coisa eu tenho que ser honesto contigo ó este gajo da keydrop estão a estar aí estão a estar a pagar-me também foda-se porque a publicidade já estava feita pá tipo agora ainda mais isto está-me a chatear por cinco que estão-te a prejudicar o vídeo estão a ocupar um bom conteúdo mas que vão para o caralho estão a ocupar um bom espaço de um conteúdo que eu estou gostado de ver porque é que eu tenho de estar a ver esta merda estamos a ver um hambúrguer aqui em baixo keydrop não aí é por amor deus agora eu estou mesmo curioso é para ver o molho então o que? ah caralho achei humm que bom para mim este hambúrguer é muito melhor do que o anterior pois estás a ver? eu estou a lembrar molho de champignon molho de que? champignon champignon percebi molho sem piton molho sem piton escorrega 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 muito bom tipo a futsal meu Deus eu nem consigo falar o que eu quero comer ah e ele dá gosto de ver o o que eu quero comer porque ele sem dúvida o corpo contigo e a batata delas é divinal divinal muito crocante não é maçuda e é muito as batatas de leite divinal divinais muito saborosa eu não tenho nada hambúrguer isto está no jogo o terceiro hambúrguer é o Paulo Teiro e este hambúrguer tem aqui vai estar a ser o problema do Centric que é porra agora vou ter que parar de comer este para vir o outro será que para? não posso ficar cheio será que para? cortar ou corta? o Centric tem uma boa mala para meter hambúrgueres nem estou mas ias-te dizer qualquer coisa esqueceu o terceiro hambúrguer é o Paulo Teiro e este hambúrguer tem aqui algo que me deixou muito curioso e foi isso que me fez pedir este hambúrguer que foi a couve com alho vocês podem ver temos aqui a couve com alho e depois algo que me também chamou a atenção foi o facto de isto ter pasta de alheira de mirandela com maçã e com limelos é algo totalmente diferente do que nós estamos habituados a ver em qualquer tipo de hambúrguer e este hambúrguer também vou abrir ao meio o pão é de azeitonas com tomilho podem ver o interior tem bom aspecto aqui em cima temos a pasta de alheira vamos provar ai o chefe que cabrão vai para o caralho ao chefe vai para o caralho vai para o caralho meu Deus estou sentindo muita coisa na minha boca eu sinto o ovo o toque a alheira depois sinto a pasta de alheira e o engraçado é que ele sente o que está lá no hambúrguer ele sente na boca por norma é um engenho muito forte e faz com que não se subsaia no hambúrguer sente-se a carne sente-se a cola sente-se a alheira sente-se o outro vai para o caralho gostei muito mesmo deste hambúrguer eu estava aqui a dizer que o o tritóculo agora é este que é o melhor mas olha que acho que facilmente este passa olha aí vem com o cabrão vai para o caralho o real o real tem um custo de 14,50 deste assim à partida não sei aquilo é o que que é o real o real tem aquilo é molho de tomate molho de tomate não me está a agradar muito está a partida acho que é molho de tomate não sei pois é quero saber a opinião do centro um custo de 14,50 é mais barato como vocês podem ver este tem agrião tomate hambúrguer de bovine cebola confitada queijo da ilha bacon pickle e molho da casa o que chama aqui a atenção é mesmo é mesmo o molho da casa que pelos vistos é o molho de tomate pois hum molho de tomate muito bem temperado mas é muito forte este molho acredito que eu combino com tudo mas assim só provar o molho é um bocadinho forte gostas de queijo da ilha desculpa queijo da ilha é um bocado é forte é bom mas é não é para todos nunca comi queijo da ilha nunca comeste queijo da ilha não com o trepo do continente tem doce não eu compro o queijo que está lá aproveito agora lembrei-me aproveito para agradecer as as que? toda a gente que me ensinou a fazer um ovo já te ensinou? a cozer um ovo a cozer? claro que tipo não não ainda não experimento ainda não experimento mas acho que não vai dar em nada e quando fizer vou fazer merda outra vez mas agradeço foi muita gente foi muita gente sim o saldo o saldo obrigado obrigado o ponto desta carne é qualquer coisa mas este molho de tomate não parece combinar bem com o hambúrguer estás bem? é o saldo a combinação deste molho de tomate uma cebola refinada é qualquer coisa é muito mais de hambúrguer mas mesmo assim não bate o terceiro não é meu corpo não é? é provável e algo que eu ainda não mencionei aqui o que? mas já provei foi a maionese algo que ele ainda não se ensinou a ir? não me ensinou não me ensinou ah percebi? não me ensinei acho que vai falar aqui da maionese com as batatas não? ah deve ser a maionese é muito boa a maionese é risada tem um toquezinho de pimenta preta eu sou fan de pimenta preta isso já sabíamos por isso aí uma das minhas mães vai nos pesquisar de uma maionese o som está não está oi? se nunca viram cá recomendo bastante o que? se nunca viram cá se nunca viram cá recomendo bastante se nunca viram cá recomendo bastante é muito diferente daquilo que estamos habituados e toque regional faz toda a diferença agora já sabes se quiseres que vá a algum restaurante deixaste-me nos comentários a tua sugestão beijos numa próxima um grande beijo um grande abraço e seia deve ter ficado sem câmara porque ele costuma fazer isto já vi vídeos dele a sair do restaurante a dizer isto mas ele aqui pôs pôs de cortes e mais que drop aí é bem que drop grandes cabões andam aí a mamar a mamar no no céntrico pá eu estou a adorar o conteúdo é isto é isto é isto pá dá sempre o céntrico tem uma cena bacana aqui dá sempre para brincar com a forma como ele fala e que é verdade que ele nunca é pronto ele teve o stress dele com a voz que fala que fala que fala dá sempre para brincar mas o que é certo é que ele está empenhado numa cena e era a gente já tinha falado disto a outra vez que é tipo os youtubers não tem não há uma linha estás a ver e o chavalo parece que está agora a querer seguir uma linha está aí no caminho já há algum tempo já arranjou isto está a fazer a cena dele pá deve ser de sonho para ele deve chegar mande-lhe lá ver os menús os chavores exatamente e está ali a mamar os menús pá brutal meu brutal fico super contente pá e mesmo os vídeos dele sozinho em casa a cozinhar a fazer comida dele pá nota-se que há ali um gosto há ali uma que contagia e acho que ninguém pode dizer o contrário o que o gajo está a fazer está a fazer certo e por favor não corrijas isto não tentes falar melhor porque isto acho que já faz parte de ti sim sim aí ficava não conseguia viamos reagir ao quê faz parte de ti e dá vontade de um gajo ver primos é isso pá muitos parabéns beijinho grande pá estranho já não há nada não há nada para dizer o que é que foi o que é que aconteceu o que é isto isto agora aparece no youtube porquê tipo comentários 123 ok pagar acima de 15 euros em hambúrgueres é que é um bocado puxado pois acredito pá isso é algo será que é o pessoal que comenta e vai para ali comentário com mais likes será isto ou é um comentário de alguém que é aderente falar o que é o youtube também tem uma merda dessas pois ok ok não sei não interessa exato pá eu percebo sim o preço é um bocado elevado mas pronto mas é tudo mas também vais comer uma cena diferente prima se for beber uma cerveja artesanal acho que também é mais caro mais caro e não é tão boa muitas das vezes é verdade olha pá dia 29 será será tomorrow tomorrow amanhã amanhã sai live pá vamos dizer assim a partir das 10 sendo que pode não começar às 10 pode não ser pode começar às 2 da manhã pode não ser não sabemos beijinho grande a todos e pá caralho vamos então ver o que Maria Madalena fiz-me uma festa de surpresa será que vai gostar? e eu pensei tipo me out portanto hoje posso ganhar de surpresa uma festa de surpresa quem não sabe a Maria Madalena é das pessoas que gosta de incluir um determinado número de palavras em inglês numa frase em português em defesa dela ela está fora ela está fora está fora Portugal está Marte o quê? elas não podiam mutir aqui vir quanto querem até ainda conta quase para e é para de sussurrar Maria 3 minutos de nada 3 minutos de nada Maria anda lá anda lá anda lá eu estou sempre com esta roupa tipo mas basicamente quando a Vitor acordares acho que ela vai comer mas pronto ainda não sei ainda não sei se vai comer se não depende também se não a terceira lhe dar de comer de olho bem a Vitor já acordou tínhamos a filmar alguns tiktoks são músicas no tiktok para ninguém fizemos o refogado com cebola azeite alho e molho isto é refogado basta só dizer já fizemos o refogado eu não quero ver receita eu posso prestar um bocadinho para a leite certo? estamos aqui falo do corejma que é o mais recebido o Dorlovico o Dorlovico também era muito bom de trivelas sempre bolas ao segundo posto Maria quem está aqui vir está mais ou menos não estás mesmo Maria Maria a Maria ainda está Maria a gente está a ver são formas para fazer gelatos Maria isto não é nada bom para a Vitor que ela vê comer e não às vezes puxa ela vai relaxar um pouco do que? do que é que ela vai relaxar? vai relaxar do que? tem feito macalhau olha lá a água olha a água uai é tão linda olha Maria Madalena espero que nunca vejas este vídeo que vais para o é